Bem pesada, primeiro arremesso Até errei o arremesso Mas aqui pertinho das pedras eles batem o roubadeio, vamos ver Não Eles batem mais fora aqui, Michel, ou só pertinho? Bem pertinho Bem pertinho Deixa eu dar um arremesso mais pra cá Opa, pegou Pegou e soltou Não deu nem tempo Vamos ver se vem outro Aí galera, mais um, mais um Aqui Michel Bora vir pro lado de cá Aí rapaziada, o primeiro roubalinho no ultralight Trickzinho de vez, bem pequenininho Mas tá aí Olha a isquinha, olha a isquinha 4 centímetrozinho, olha que belezura galera Tá aí a criancinha, ó Vai lá, chamou Bateu aí também? Praticamente um doblei, galera Michel também Vamos lá Vamos arremessar e vamos pegar outra aqui Turma, quer ver? Mais um, vamos pegar três Olha, ui, bateu e escapou Caramba, velho Meu senhor, que sequência que já bateu aqui Vamos ver se pega outro Aí galera, aí, 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 não, pifa Pifei uma arremessa agora E já tem outra aí Trickzinho fazendo a festa no ultralight, rapaziada Pra quem gosta de pescaria de ultralight Isso aqui é um paraíso Rio Itapucu Aí galera, ó Aí o Pevinho, olha lá Soltei, soltando aqui Olha o Michel Olha o grandão Meu Deus Esse aí é o micro Tá louco Vamos lá, rapaziada Sem corte Vamos fazer mais umzinho aqui Quer ver? Dá uma recolhinha Fazer a bicudinha Dá uma afundadinha E, ó Vamos começar o trabalho Ah, não veio Ah, não veio Eita, perdi Perdi Aí, turma Vamos deixar essa pescaria aí Sem muitos cortes Aí, ó Sem muitos cortes Pra vocês verem A quantidade de peixe Que tem aqui nesse rio Tá aí, ó O Michel já tirou Meu, atravessou esse canabouco Esse aí, hein Olha lá A bicudinha A bicudinha também Então é isso aí, rapaziada Vamos fazer uma pescaria Meia contínua aí Um videozinho bem contínuo Eu não costumo fazer isso Nossas pescaria Tem muitas pescaria Que são batalhadas Às vezes atrás de peixe Só que aqui nesse rio Hoje, com ultralight Principalmente, não tem É um arremesso atrás do outro É um peixe atrás do outro É isso aí Vamos lá Aí, turma Vamos ver se vem Mais umzinho aqui Aí, ó Aí, ó Aí, ó Maiorzinho, ó Maiorzinho Olha aí, galera Olha que pevinha legal Pegar na linha aqui Pra não correr isso Que danificar a nossa vareta Aí, turma Aí, ó Olha só Que roubalada, rapaziada Que roubalada Olha a bicudinha Aí, uma dica pra vocês, rapaziada Sempre segurar o peixe assim, ó Cabeça pra baixo O peixe O peixe fica bem calminho Aí, não se bate tanto Tá aí a bicudinha Já entrou outro? Já soltou? Tá aí Aí, turma Vai pra vida E vai pra vida Os bichos estão cada passada Na isca, cara Vem, ó Vem, vem, vem Olha aí Ah, isso aí eu vou lá filmar de perto Olha só, turma Olha Uma sardinhona aí, ó Olha só Até ela na bicudinha É pra acabar, né? É Pegadeira mesmo, né? Não, não Essa isca aí é fatal, rapaziada Ó Tem nem boca pra comer uma isca dessa Olha que bicho doido Já assorta Isso é comida pra um robalão, hein Rapaziada, vamos dar uma andada aqui, ó Vou vir um pouco pra frente Ali o peixinho deu uma paradinha de bater Vamos ver se aqui assim também vai bater legal Pegar mais nessa curva aqui, ó Vamos ver se vai ter um robalinho aqui Aí perdi, galera Perdi Aí, galera Ó o maiorzão, maiorzão Ó o tamanho Eita, coisa boa Ó, coisa boa Olha aí, galera Olha só Que perva mais bonito, turma Ó, outra atrás Outra passou atrás Olha Que perva mais bonito Vem ver Varinha de 8 libras É um show Aí Aí, vamos Vamos trazer ele pra cá Vamos ver se não vai escapar Aê Aí, rapaziada Olha só o tamanho desse perva, galera Olha que perva mais linda aí, ó Diversão no ultralight, galera Pra você que quer vir fazer uma pescaria Igual a essa Vou deixar aí na descrição do vídeo O telefone aí O contato do Michel, galera Só atravessar com ele E vir aqui Vai deixar seu carro lá no local seguro A taxa pra vir até esse local aqui pescar Que é a boca da barra do Itapucu É muito barata Vale muito a pena Dá pra vir aí com a família toda E se divertir bastante, rapaziada Agora vamos dar a vida pra esse cara aí Que ele merece Vamos lá, pesada Aí, ó Olha só Eita, que baile Ó, vai embaixo Olha o paradão, ó Olha que coisa linda Ó, e foi Rapaziada A pescaria só tá começando Tamo aí 10, 15 minutinhos de pescaria E olha só a quantidade de peixe Que já bateu, rapaziada Vamos lá Vamos continuar a nossa brincadeira aí Vamos lá Aí, turma Primeiro arremesso Depois de ter pego aquele pé vão ali Vamos ver Quem sabe já tem outro aí Já pensou? Outro daquele tamanho Aí tava bom demais, né? Uh, aí, ó Bateu, já bateu Nossa senhora Olha, olha, outro, outro Olha lá Olha, olha, outro, outro Vamos ver ali, ó Vamos ver, olha aí Aí pegou Aí pegou Aí, rapaziada Primeiro arremesso Meu senhor Que quantidade de roubá-lo, turma Que quantidade de roubá-lo Só aqui mesmo Pra vocês verem isso aí, ó Aí, vai pra vida E vamos dar lá de novo Olha aí, rapaziada Aqui nesse cantinho aqui, ó Fazer a bicudinha afundar, ó Toquezinho e paradinha Bem lentinho, quer ver, ó Vamos ver se bate Ó, parou Toquezinho Ó, pau bateu Soltou Ui, ui Meu, batida boa Olha, olha atrás Outra, atrás Olha a quantidade Olha, olha Olha lá Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha Olha, olha Olha Ai, que coisa mais linda, cara Olha a quantidade Olha, olha, olha Olha, olha Meu Deus do... Olha Olha Que massa Que roubalada, turma Que roubalada E no meio tem uns peixes grandes, pessoal Tem uns peixes grandes aí no meio desses triquezinhos Aí, ó Abre a boca, rapazinha Vamos tirar essa garateiazinha daí Com cuidado Pra não te machucar Vai embora Vamos ver aqui, ó Ó, bem pertinho aqui, turma Olha, olha Estão tudo aí de novo, ó Olha aí Pegou aí? Não Eu também Olha lá Vamos ver Cadê eles? Aham Coisa de maluco, né, cara Turma aí, ó Vou deixar sem corte, tá, rapaziada? Tô aí Só mexendo no boné Pra ver se a câmera tá ligada Vai que numa dessa GoPro é tudo louco Desliga do nada Vamos ver se bate aqui já, ó É muito robalo aqui Ui, aí pegou Aí, galera Já pegou Aí, ó É bom demais Equipamentozinho ultralight, galera Garantido aí a brincadeira Garantindo Calma, rapaz Calma Foi embora Tá bom Foi pago, tá bom Nossa senhora Aí, ó Melhorzinho Não é grandão Mas já é Legalzinho aí, galera Aí, ó Show de bola Que sequência, hein Que sequência Rapaziada, tô filmando só meus peixes aqui Nem tô filmando os peixes do Michel É muito peixe, turma Vamos lá Mais um arremesso Eu vou filmar um peixinho do Michel também, né Dá uma moralzinha Dá uma moralzinha pro guia Rapaziada, nós estamos de barranca aqui, ó Pra vocês aí Quem quiser fazer uma pescaria embarcada também Com o Michel Ele também leva O pessoal fazer uma pescaria embarcada É um rio que nós temos muitos vídeos aqui no canal Muito peixe também na pescaria embarcada E vale muito a pena O preço da pescaria embarcada também é muito em conta É muito, né Deixa eu dar um furo a olho aqui Ih, já pegou Só na recolhidinha marota O Michel tá lá, só com a ponta da vara Tem uma varinha de bambu com uma bicudinha pegava peixe Olha lá, galera, ó Varinha de bambu com uma bicudinha dessa daqui, ó Já fazia festa Olha aí, ó Tá aí Velho de umbriguinha Aí, turma, ó Vou só manivelando Manivelar devagarzinho A bicudinha já trabalha sozinha Vamos ver se bate outra aqui Ó, o tamanho atrás, ó Olha Vamos ver se ele volta Vamos ver se ele volta Vai, cara Volta aí Volta aí Vamos dar mais um pra cá, ó Vamos ver se pra cá eles ainda estão aqui Ai, ai, perdi Perdi Vamos ver Ó, tem mais um monte atrás Ui, pegou outro Perdi um, pega outro, turma Deus do Senhor É muito roubalo Aí Pegou? Aí, ó Mais umzinho lá, turma Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muita quantidade de roubado. É muita quantidade. Tá aí, mais um trickzinho. E foi pra vida. Meu Deus, olha... Olha o que tem de roubar lá atrás, galera. Olha, olha. Olha a isca em cima d'água. Olha aquela outra pedrinha ali, pra vocês conseguirem ver isso melhor, mais de perto. Tá aqui, ó. Tá aqui, pra tirar essa sujeirinha. Aqui vocês vão ver bem o negócio. Olha, trickzinho. Olha, já foi. Ui, olha o maiorzão. E entra os maiores aí, rapaziada, ó. Aí, ó. E aí entra os maiorzinhos, ó. Show. Show de bola. Calma, 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 calma. Se acalma. E aí, turma, vai pra vida. Xarel, xarel, xarelzinho, olhudo. Olha o xarelzinho, que loucura. Olha o jeito que ele vem atrás. Olha os roubalos. Olha lá atrás, embaixo, embaixo, embaixo. Olha lá o maiorzão lá embaixo, ó. Meu, tem roubalo bom aí, galera. Olha. Ui, caramba. Pô. Não, tá de sacanagem, turma. Tá de sacanagem. É muito roubalo. Foi embora. Rapaziada, Sama, obrigado a encerrar esse vídeo por aqui, porque é muito roubalo, tá? Rapaziada, fiquem todos com Deus. Quem quiser chegar aqui nesse local, Rio Itapucu, Boca da Barra, só entrar em contato com o nosso guia de pesca Michel, que é o guia aqui no Rio, tá? E ele traz vocês aqui, taxa de atravessia muito em conta, muito barato, beleza? E é isso aí, rapaziada. Todo equipamento utilizado, inclusive essa isca magnífica aqui, ó, picudinha, da Albatross, tá? Vocês encontrem nosso site, link na descrição, tá? Link de todo equipamento que nós utilizamos, tanto eu quanto o Michel, link na descrição pra vocês, beleza? E vou deixar nesse link outros equipamentos ultralight também que servem pra esse tipo de pescaria. Valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus e até as próximas pescarias. Vamos lá. Fiquem todos com Deus e até as próximas pescarias.